Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo E bom galera, eu estou aqui no meu celular Aqui minha foto central, né? É a minha foto do meu amigo, é do lado esquerdo José Do lado direito do Leonardo, a gente está na escola Só para mostrar, e acabou de aparecer aqui que eu já baixei o Roblox Que eu estava baixando, né? Aqui eu vou já já mostrar para vocês Bom, vamos aqui no Roblox Mostrar para vocês como é que é Aí vai aparecer essa tela Pronto Aí você vai aqui em SINUP Você bota seu nome No caso, meu nome no meu computador é SarahSarinha0202 Aqui no... Ah não, mas eu já uso, né? Aqui, então eu vou botar SarahSarinha02017 Aí, foi Aí bota sua senha Confirma sua senha Essa é a minha mulher Aqui você pode botar qualquer um Eu aconselho vocês a botar no ano de menos de 2000 Porque aí você não tem aqueles negócios de privacidade Que tem coisas que você não pode ver e tal Então eu vou botar em 1993 SINUP Espera um pouquinho que está registrando, avaliando Aí, começou Vamos lá Deixa aparecer aqui, né? Vamos botar aqui logo no home para mostrar para vocês desde o começo Aqui Pronto Aí aqui Espera aí rapidão, gente Deixa eu botar bem aqui Bem aqui, assim Aqui tem o seu nome Aqui onde eu estou botando azul Tem o seu nome Hello SarahSarinha02017 Não sei o que Aqui tem alguns games Os mais recomendados Os mais populares Os mais falados E tal O seu avatar Vou esperar aqui um tempinho Porque, né? Vou esperar um pouquinho Ah, deixa eu apagar aqui Pronto Só para não ficar muito seu Que eu não gosto Fecha Eu aconselho você A deixar a minha R15 Porque é o melhor que você pode utilizar Vamos esperar aqui Gente, quando eu coisar aqui tudinho Eu volto, tá? Porque está demorando muito Tá bom? Bom, gente Voltei depois de todo o tempo esperando Acho que eu passei 10, 15 minutos esperando E como eu registrei Que eu sou menina Claro, né? Aí eu botei aqui Aí já vem aqui Esse aqui para você, ó Deixa eu mostrar aqui Para você Para vocês Quer dizer Aí você pode vir aqui Para trocar Aqui está dizendo Seus usuários Que você usa Você vem aqui Para botar seu avatar Aí aqui tem as calinhas No caso No meu Só tem essa Porque o resto Tem que comprar em Robux No caso Tem que comprar, né? E acabaram de mandar a mensagem Aqui A parte do seu corpo Que vocês podem escolher Tudinho Mas o principal É a roupa Olha No celular Eu uso Essa aqui Ai, calma Eita Tô pelada Ih Ah A melhor que foi Aí Eu uso Esse short aqui Mas eu acho Que eu vou usar Essa calça aqui Que eu acho Pelo menos Eu acho melhor Para diferenciar um pouco Tal O meu cabelo É loiro Pronto Aqui tem um chat Esse resto aqui Eu não vou mostrar Porque eu também Não sei E gente Eu vou dar uma pausa Aqui no vídeo Rapidão Porque a minha mãe Tá me chamando Então daqui a pouco Eu volto Falou Bom gente Eu voltei aqui É Eu tinha parado Porque Primeiro Porque dá pra ver Bem aqui No de carregamento Bem aqui Que tá descarregado Tava descarregado Aí eu botei Pra carregar um pouquinho Porque tava descarregado demais Aí papai Ele comprou um negócio Né De carregar E tal Aí eu peguei Aí eu peguei E botei Pra poder eu ficar Em qualquer lugar Com ele Entendeu Você tem que ficar Perto de uma tomada Não dá pra explicar direito Entendeu Então vamos lá É Continuando Aqui Na minha Maravilhosa Explicação É Então Aqui foi como ficou Minha skin Agora nós vamos voltar Aqui em games Eu vou escolher Um game Aqui E quando eu escolher Eu volto Gente Eu decidi Que eu não vou escolher Game Porque também Eu tô mostrando Aqui como é Que vai jogar Então aqui Você pode clicar Em qualquer um Desses games Você pode pesquisar Na internet Ou você pode Pesquisar aqui Tipo Eu quero jogar Parkour Eu aconselho você A não botar Não escrever Parkour Bota escape Escape No plural Esperar um pouquinho Foi Aqui os resultados Tem vários Escapes Mas não tem Só esses É porque Aqui são os mais Jogados Os que mais Jogaram Tá travando Um pouquinho Mas Olha O escape Que eu mais Gosto É esse aqui Eu vou Eu vou Mostrar pra vocês Um bem Pequenininho Deixa eu ver Aqui Um pequenininho Cadê Esse aqui Escape The bathroom Escape Do banheiro Espera um pouquinho Gente eu disse Que pausar o vídeo Porque tá demorando Demais E eu voltei Porque Mas ainda tá Carregando Ainda tá carregando Sim Aí quando eu cliquei Lá Aí tá mostrando Tudo E tal Assim Aí aqui tem Algumas informações Mas a informação Essa aqui É a Principal informação Pelo menos Eu acho Que é a dos servers Você pode escolher Server de mais pessoas Se você quiser jogar Com algum amigo seu E tal E acabou de travar Aqui Acabou de travar Travou? Ok Acho que não tem Ninguém jogando Acho que não tem Chegando Aí você Aperta Ah não Foi 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 Aí você aperta Aqui no play Duas vezes Gente Gente eu tive Pausar de novo É porque Tava demorando Demais Porque aqui No local onde eu tô Pega Menos Internet Menos sinal Vamos dizer assim Aí depois que você Clicar no play Vai aparecer essa tela Com esse x Se você apertar esse x Aí você vai sair Então Se você quiser sair Você aperta o x Se você não quiser Você não aperta Eu vou até mudar Aqui Coisa de gravação Então vamos esperar um pouquinho Aí é que eu tô mostrando aqui O nome Aí gente Eu acho que vai demorar um pouquinho Então Quando eu Quando eu entrar Eu mostro pra vocês Então falou Bom gente Voltei aqui Daqui E aqui eu tô no mapa Né Olha como legal Esse mapa de parkour E aqui dá pra você andar E pular É Então vamos lá Aqui é os jogadores Júlia Ferreira Juju Da FTBR Aqui Aqui são Os comentários O chat Aqui é pra você Escrever no chat E aqui é o seu inventário Só que Nunca tem É Nada Nunca tem alguma coisa No inventário Aqui é as opções De músicas Por que que não vai Acho que tá travado Mas deixa Mas Bem ali Quando eu jogo no computador Em opções Aqui ó Aqui embaixo Tem Olha ó Viu Apareceu 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 Foi 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 Eu sempre gosto da música 2 Ai meu Deus Não sei se vocês vão conseguir ouvir Provavelmente sim E eu acho que eu travei Eu acho Eu acho Que eu travei Meu Deus Calma Tira das opções Pronto Pronto Aqui você pisa aqui Pro estágio 2 Aí aqui Pronto Aqui você pisa Pro estágio 2 Aqui Ai meu Deus Calma Calma Que eu Eu não sei muito Jogar aqui no No celular Quem sabe mais é meu irmão Mas Como eu só sei Gravar Até agora No celular Então Acabei de morrer Então vamos gravar no celular Né Voltei Gente Quando eu passar Desse leve aqui Eu vou ter que acabar o vídeo Porque como Dá pra ver bem aqui Nesse gulzinho vermelho O vídeo já está bem longo Então Que também como é meu primeiro Meu segundo vídeo Aí a gente ainda tem que Fazer maneiradas Né Porque também não pode ficar Muito Né Então Ai meu Deus Ai meu Deus Calma Pronto Foi Foi Vamos passar aqui Pelos dentes do homem Clica aqui Estágio 3 Então gente Deixa eu fazer bem aqui Assim ó Fica legal Então gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você quiser Que eu traga Mais mapas de parkour Ou minigames Mesmo Do Roblox Ou Clash Royale Como no primeiro vídeo É Eu trago Tá E se vocês quiserem Que eu Tente Fazer uma forma E tem um menino doido aqui Tente fazer uma forma Para que eu É Como é que eu posso dizer Para que eu grave Pelo computador Eu faço E o menino vai me derrubar Para que eu grave No computador Eu tento Que eu ainda estou tentando Né Óbvio E acabaram de mandar Uma mensagem E Então tá Espero que vocês tenham gostado E se você gostar Deixe seu like Seja meu vídeo Compartilhe nas redes sociais E Até o próximo vídeo Tchau Fui